Vamos ver os pijamas, 7 euros, 12 euros, 7, 10 euros essa calça, vamos ver esse aqui 14, esse aqui bem bonito, olha que lindo esse, 16, lindo, vamos ver esse aqui, qual é o preço, lindos, 12 aquele ali, olha esse aqui, 13 o conjuntinho, essa calça, 12, parece uma anágua, 6 aquele ali, que lindo, olha o chinelinho, 5, olha essa camisola, 12, 14, combinando, lindo, vamos ver esse aqui, esse aqui, não diz, olha ele ali, 5 euros, aquele coisinho, lindo esse aqui também, vamos ver esse conjuntinho, 12, vem a brusinha e a calça, esse aqui é 12 a calça, o quanto, o 7 a 12, então tem vários modelinhos, modelinhos, de calça e brisa, esse daqui é 6, esse aqui é 10, esse aqui é bonitinho também, e tem o chambrezinho também, bem bonito, o body, ai que lindo esse, não tem o preço, olha que linda essa camisa, será que é 3 euros essa camisa, já quero levar já, ah não, tá 12, então esse aqui né, aqui pelo jeito tem umas promoções, ai olha que fofinho, macacones, quanto? 18, acho meio ruim só pra fazer xixi, essas coisas né, mas acho muito fofinho, 7 e 7 o cartinho, esse aqui é um conjuntinho, não tem o preço, não, olha aqui, 5 euros, 10 esse aqui, grandão, bargarinho, 9 essa daqui, ai que bonitinha é essa, ó, 8 euros, que fofinho, eu amei, olha essa, parece uma toalha, essa aqui é 8, tem lá os conjuntinhos, ó, 8 euros cada conjuntinho, bem bonitinho, 8 euros os conjuntinhos de pijama, 7 euros essas brusinhas aqui, ó, pra tu fazer conjuntinhos, bem lindinhas as brusinhas, ó, esse aqui é bonitinho também, ó, 12 esses conjuntinhos, esse aqui, bom, pijama tem bastante, 6 esse conjuntinho aqui, esse tipo de camisetão assim, eu adoro, 6 euros, tem vários tipos, eu adoro, esse aqui parece legal, keep dream, hit snooze, or do more of what, makes you happy, sunshine on my mind, sleep now, bem lindas, olha, tem várias estampinhas, 3,50 a brusinha e 7 a calça de pijama, então tu monta o que tu quer aqui, ó, do jeito que tu gosta, eu gostei de uma estampa ali, mostrar pra vocês, eu gostei desse, eu até usaria na rua essa, olha, essa calça, linda, 7 euros, essa daqui também tá bem bonita, essa calça, olha, também usaria na rua fácil, aí tem as brusinhas pra tu escolher, ó, tem a blusinha, 3,50 e o shortinho, de pijama, aí tu escolhe o que tu quer, ó, vamos ver esse aqui, parece bonitinho, bem bonitinho, ó, aí tu escolhe a brusinha, vamos ver se tem a brusinha aqui, vamos ver essa brusinha, 3,50, ó, ali também, tu que monta o teu, ó, essa calça tá bonita, ó, esse aqui é o conjunto, 6, conjunto, então vem o shortinho e a brusa, 7 euros esse aqui, olha que amor, ó, esse aqui é o shortinho e a brusinha, ai, que lindo esse, Olha que lindo, tem uma coisa mais linda que a outra, eu amo pijama, né, então fica difícil de escolher, ai, olha essa calça aqui, cheia linda, tem aqui, será? Olha de melancia, ai, olha esse pijaminha, olha aqui a camisetinha e a calça, ó, aqui tá a calça daquele que eu achei bonita, ó, lindo, ai, não acredito, esse é o meu, de cactos, olha aqui tem os cururido, gente, pijama aqui é o que não falta, agora esse aqui são os, os da Disney, né, 13 euros cada conjuntinho, então tem tall story, esse aqui, o que que é esse aqui? Ah, se todo puxo, tem um monte de S.A., não sei se eu acho que não é da, da Disney, né, ou é? Olha só da Minnie, desse esquilinho, que eu não me lembro o nome, Dálmatas, olha da Mulan, lindo, aqui tem uns baratinhos, 5 euros, 7 euros, Game of Thrones, da Coca-Cola, 10 euros, Paquinha é uma Coca-Cola, Stranger Things, Mimbabwe Trust, 10 euros isso aqui, 12, adoro Star Wars, Olha aqui que amor, e muita coisa linda, olha o pináquio, é, acho bonita essas camisas, tall story, Tchau, 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 tchau.